Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answered a no man, I still go Beleza pessoal, é isso, aí vem eles Eu esperei a minha vida inteira por esse dia ATAQUEM! Isso vai ser um massacre Beleza pessoal, temos que mantê-los fora da vila a todo custo Essa vai ser a nossa última batalha ATAQUEM! Escuta aqui moleque, não queremos machucar você Mas você é um aldeão, então você vai vir com a gente Fica de boa que agora tu é nosso prisioneiro Corre bicha! Beleza, peguei um O que foi isso? Beleza, mais uma vez Ai meu Deus, ele é imortal, ele não morre Muitos de nós estão morrendo, não tem como vencer Eu sei, mas temos que continuar tentando Essa vila é tudo o que temos, se ela cair, já era Ei, o que é aquilo? Parece que chegamos na hora certa Vendedores ambulantes, ATAQUEM! Uma ilhama? Uma ilhama? O que você vai fazer comigo? Vai cuspir em mim? Ei, ei, peraí, o que é isso? Beleza, chegou a sua hora, vai lá, explode! Calma aí pessoal, eu não sei se eu quero fazer isso Eu quero viver pra sempre Se você não explodir, você vai pra máquina! Ah, não, tá repreendido em nome de Jesus Eu explodo Maravilha! Pessoal, o portão frontal foi destruído Voltem pra vila! Eles estão entrando na vila Atrás deles! Não podemos deixar eles se aproximarem da vila Temos que segurar eles aqui, esse é o nosso último posto Espere Steve, existe um jeito de resolver isso sem que mais ninguém se machuque Ah é? E como? Desde quando você se importa com isso? Tragam ela pra cá! Peraí, Alex, o que aconteceu? O que fizeram com você? Eu sinto muito, eles me capturaram, só tenho meio coração Brian, como você pode fazer isso com a Alex? Você realmente se perdeu Eu não sou nenhum monstro, eu tenho uma proposta pra você Se você me contar onde tá o bloco de comando, eu não vou matar a Alex Nem nenhum dos aldeões que estão aqui Peraí, como é que é? E aí, qual vai ser? Não faça o que ele quer, não se preocupa comigo Eu não quero que mais ninguém se machuque por causa disso Toma conta dos aldeões por mim Não faz isso! Vamos nessa Ótima escolha, agora me leve até o bloco Chegamos, eu joguei o bloco nesse portal no ano passado Peraí, o que? Alex, você tá bem? O que aconteceu? Ela colapsou, a coitada tá à beira da morte Você, atravessa o portal e começa a procurar o bloco Eu te encontro em alguns minutos Sim, senhor Eu sabia que você era uma pessoa terrível, mas eu e a Alex éramos seus amigos Você vai mesmo deixar ela morrer? Eu não tô nem aí pro que vai acontecer com a Alex Uma vez que eu estiver com o bloco, todos nesse mundo serão apagados de qualquer forma Eu irei criar o mundo perfeito do zero Mas e quanto aos Pillagers que estão do seu lado? Os Pillagers foram bem úteis, mas já cumpriram o seu propósito O novo mundo será do jeito que eu sempre quis Eita, tudo bem, eu vou te ajudar a levantar Ele vai pegar o bloco, acabou Nós temos que acabar com ele Mas como? Eu não vou conseguir derrotar ele sozinho E você não tá em posição de lutar, olha só pra você Caramba, eu não acredito que vocês chegaram aqui Receberam a minha mensagem? Sim, saímos da vila logo depois de você e seguimos os rastros Foi genial Steve, você ainda tem algum dos olhos que usou pra achar esse lugar? Ah, sim, eu ainda tenho alguns Aqui, mas como isso vai nos ajudar a derrotar o Herobrine? Agora, algum de vocês tem um bloco de obsidian? Ah, sim, eu tenho Mas pra que você precisa de tudo isso? Eu ainda não entendi O Herobrine achou que eu não tinha nenhum item comigo Mas só porque eu havia escondido eles nesse baú Que só eu posso ver Uau, Alex, isso é incrível Mas você não tá em condições de lutar, mesmo com armas É só eu tomar uma poção de cura que vai ficar tudo bem Caramba, Alex, isso é maravilhoso E tem mais alguma coisa aí que possa ser útil? Sim, eu também trouxe essa armadura incrível Peraí, que material é esse? Eu explico isso depois Agora precisamos ir atrás dele Essa é a nossa última chance de salvar o mundo Nós temos que acabar com isso hoje Uau, esse lugar parece o espaço Quando eu era criança, eu sempre quis ser um astronauta Você também? Peraí, vocês também? Que loucura Tá legal, não temos tempo Temos que derrotar o Herobrine de uma vez por todas Estamos aqui pra acabar com você Estão aqui pra acabar comigo? E como exatamente pretendem fazer isso? Não me faça rir Nós vamos parar você Custe o que custar Você não vai pegar o bloco Ah é? Então eu acho que vocês têm um problema Porque eu já encontrei e já usei Pegue ele e continue procurando pela saída Com prazer Você, você pode ter mudado de roupas Mas não esqueça quem você é Você é um fracasso Todos são Eu já tenho o poder do bloco Acabou Eu venci Ai meu Deus Olha só isso Vocês acham mesmo que tem chance? Eu venci Não vamos derrotar ele assim. Recuperem o bloco. Eu consigo cinco minutos pra vocês. Alex, o que você vai fazer? Só vai. Eu tenho um plano. Beleza, ouviram ela. Vamos nessa. Aonde pensam? Mas o quê? Vamos acabar com isso. Já chega. Escuta, não queremos machucar você. Só queremos o bloco. Como sempre, lentos demais. Anda, me dá o bloco. Ele tá mentindo pra você. Peraí, o quê? Ele falou pra mim que quando conseguisse o bloco, iria destruir o mundo inteiro, inclusive você e os pillagers. Ah, o quê? Eu falei pra você me dar o bloco, não falei? Então obedeça! Até que enfim. Tanto esforço e pra que se no final eu sempre vou vencer. A brincadeira acabou. Adeus. O que você tá fazendo, sendo um Zemané? Você mentiu pra mim! Eles se foram. Todos eles. Todos. Sem exceção. Alex! Ei, Alex! Acorda, você tá bem? O quê? O que aconteceu? Finalmente acabou. Finalmente acabou. Finalmente最後. or nível Transcrição e Legendas Pedro Negri